Olá pessoal, hoje eu tô aqui com mais um vídeo de comprinhas fashion e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz pro inverno 2016. Então bora lá, vamos conferir. Então eu vou começar mostrando um casaquinho que eu comprei, que é esse casaquinho tie-dye, que eu tô apaixonada, o tecido dele é super confortável, é muito gostoso. E ele é um casaquinho assim mais compridinho, ó. E o legal é que ele não tem zíper, ó, não tem nada pra fechar aqui. Então ele é aquele casaquinho pra aqueles dias que você não sabe o que usar, que você tá com pressa, você vai lá, joga ele em cima de qualquer look e tá tudo certo. As cores são neutras, então eu vou conseguir combinar com bastante cor e bastante look. Esse aqui é da Viviane Fourier e o meu tamanho é o P. Ah, gente, eu adoro essas coisas assim de tricô no inverno porque é confortável, é quentinho, é bonito. Ah, e aqui eu tava esquecendo de mostrar que ele tem esse detalhe vazadinho, ó, que dá um charme no casaquinho. Aí eu comprei essa peça, que eu tô apaixonada e não vejo a hora de chegar o friozinho pra usar. Que é um coletinho, ó, tipo um poncho. Olha só que coisa mais linda. As cores são maravilhosas, combinam com tudo. A maciez disso aqui, gente, é uma coisa incrível. É muito quentinho, muito gostoso, parece um cobertorzinho. Esse aqui é da Squire e eu comprei no tamanho M. E, gente, fiquei apaixonada por isso aqui mesmo. Olha, aqui embaixo tem esses detalhes. Quem me acompanha já sabe que eu não gosto muito do inverno. Mas eu confesso que quando eu começo a comprar as roupas de inverno, eu não vejo a hora do inverno chegar, do frio chegar pra poder usar. Só que aí dá, sei lá, um mês e eu enjoo do inverno, não aguento mais usar as roupas. Mas, enfim, as roupas de inverno realmente elas são mais elegantes, são mais chiques. E essa aqui é uma das minhas peças favoritas do momento, não vejo a hora de usar. Essa outra peça é a cara do inverno, que é esse poncho. Olha só, as cores bem inverno mesmo, olha. Essa estampa é linda. E, gente, isso aqui parece um cobertor mesmo. E eu também não vejo a hora de usar, porque isso aqui é muito quentinho. Eu imagino aquele frio. Aí você coloca uma coisa dessa, olha só. Fica muito quentinho, fica muito gostoso. E olha, é bem grande mesmo, ó. Nem cabe no vídeo todo. Parece um cobertor mesmo. É muito gostoso, muito quentinho. Gente, eu não sei nem de que marca isso aqui. Esse inverno eu tô nessa vibe de poncho, essas coisas assim. Essas estampas mais pesadas. Isso aqui, na verdade, não é uma comprinha de inverno. Mas eu queria mostrar pra vocês, pra dar uma dica bacana. Muita gente já conhece, mas eu sei que muita gente ainda também não conhece. Então vai servir pra alguém essa dica. Que é esse sutiã aqui. Que é um sutiã invisível. Ele é um sutiã que vem com uma colinha aqui. E você cola ele no seio pra usar com aquelas blusinhas que não dá pra usar sutiã. Então isso aqui é uma salvação. Eu tô usando um assim hoje, porque com essa blusa aqui aparece o sutiã aqui atrás e eu não gosto. Com aquelas blusinhas, principalmente aquelas bem fininhas, menorzinhas de verão. Não dá pra usar sutiã, né? Então isso aqui é uma maravilha. Dura bastante. Esse que eu tô usando eu já tenho faz muito tempo. Eu usei praticamente o verão inteiro. E a colinha ainda tá boa, ainda tá colando. Mas eu já comprei um novo pra guardar. E esse aqui, ele é da Scala. E é muito, muito legal, gente. Porque ele não tem nada, ó. Não tem alcinha. Não tem a parte aqui atrás. Só cola ele no seio mesmo. É uma maravilha. Esse aqui eu paguei, acho que 140, 145 reais. Mas vale a pena, porque dura bastante. Mas agora voltando às comprinhas de inverno. Eu comprei duas calças flare, porque eu tô apaixonada por esse modelo. Eu tô numa vibe flare também nesse inverno. Então eu comprei essa pretinha aqui. Que eu já tava procurando uma calça assim fazia muito tempo. Eu até tinha pensado assim, nossa, esse inverno eu quero uma calça flare. Nesse tecido aqui, ó. Que é aquele tecido gostoso, parece uma legging. Que fique bem certinho ao corpo. Uma coisa bem confortável. De cintura alta. Aquela coisa assim, que a gente veste e não se incomoda. E que combina com tudo. Então eu encontrei a calça. Ó. Pretinha básica. Flare. E gente, ela se adapta muito bem ao corpo. Ela fica bem certinha no corpo. Ela tem a cintura alta. É muito confortável. O tecido é muito gostoso. Ele tem tipo um brilho, ó. No vídeo eu não vou conseguir mostrar direito. Mas sério, é aquela calça coringa. Aquela calça que eu vou usar o inverno inteiro e não vou cansar de usar. Aquela calça que combina com tudo e é confortável. Essa aqui é da Companhia Marítima. E o meu tamanho é o P. Eu já comentei com vocês várias vezes que eu não gosto de usar calçadinhos. Eu acho muito bonito, muito elegante. Mas a grande parte das calças incomodam, apertam, o botão incomoda. Sei lá, fica alguma coisa incomodando. E esse tipo de calça não tem como se incomodar. Ela não tem botão, não tem nada, ó. E a outra calça que eu comprei foi essa aqui, que é uma calça jeans. Só que essa é confortável. É difícil encontrar uma calça assim, né. Mas eu encontrei. Então eu comprei. Ela tem a cintura bem alta. Fica muito confortável. Muito boa. Fica bem certinho o corpo. Não fica repuxando, pegando, sabe. O grande motivo de eu ter essa inimizade com calça jeans é porque geralmente as calças são muito baixas. Então quando você vai sentar, a calça baixa junto, né. E eu detesto isso. Então por isso que eu gosto das calças com cintura alta. Gente, essa calça é linda. A cor dela é bem inverno. Ela também é flare, ó. Bem flare. E é muito, muito linda. Eu tô apaixonada por ela. Também não vejo a hora de usar. Essa aqui é da Caos. E o meu tamanho é o 36. Comprei um bode. Um bode preto assim, ó. Gente, bode é uma coisa que eu sou apaixonada também. Eu tenho um pretinho. E que assim, ó. Ele já tem perna. Já anda sozinho. Ele já sai antes de mim. De tanto que eu uso. Eu até já rasguei ele. Mas continuo usando. Porque é meu xodó. Eu adoro peça preta. Pra mim, peça preta, branca, é coringa. Eu uso muito, uso sempre. Não sei o que usar. Coloco uma peça assim. Então eu tava à procura também de um bode. Pretinho, basiquinho. Pra usar esse inverno. E encontrei esse aqui. E gente, ele é veludo. E o veludo é uma das super tendências do inverno de 2016. E ele é muito lindo. Muito confortável. Aqui nas costas ele é um pouquinho aberto. E gente, é muito, muito bonito. É clássico, básico. E que eu sei que eu vou usar muito. Esse aqui também é da Companhia Marítima. Eu comprei pra usar junto com aquela calça flare preta. Fica bem bonitinho. Comprei também uma saia. Vocês sabem que eu adoro saia, né? E... Só que essa aqui eu já tô usando. Antes de começar o inverno. Já tô usando nos dias quentes. Que é essa aqui, ó. Olha essa estampa, se não é a cara do inverno. Linda, né? Só que eu já tô aproveitando e tô usando ela agora. Porque eu adorei. Essa aqui é da Lelys Blanc. E gente, ela é muito legal. Porque ela tem a cintura bem alta. E ela é mais comprida. Então ela fica assim, num tamanho ideal. Ela não fica nem muito comprida e nem muito curtinha. Porque saia geralmente, pra mim, fica muito curta. Porque eu sou bem alta, tenho a perna bem comprida. Na verdade eu não sou bem alta. Tenho 1,69, 1,70. Mas geralmente as saias ficam muito curtas pra mim. E essa aqui ficou num tamanho super legal. Que eu não me incomodo. Fica bem legal, não fica vulgar. E a estampa dela é linda, ó. Bem clássica. Essa aqui é no tamanho 36. E pra finalizar as comprinhas de inverno. Comprei uma bota da Schutz. Gente, eu sou apaixonada por bota. Tudo que eu mostrei aqui eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada por muitas coisas. Mas a bota, especialmente a bota over the knee. Aqui faz muito frio, né? Então eu fico morrendo de vontade de usar vestidinho com casaco e bota. Então a bota over the knee, por ser... Por ter um cano mais longo, ela protege mais a perna. Então assim eu acabo conseguindo usar saia, vestidinho com bota. E além de tudo fica super bonita, né? E tá bem alta. Então eu comprei essa cor aqui. E eu fiquei na dúvida se eu comprava esse modelo preto. Ou essa cor cinza. Só que a preta eu já tenho. Do ano passado uma bota parecida. Então eu pensei, eu vou comprar a cinza. Porque o cinza agora também tá com tudo. E eu ainda não tenho. Vai ser uma coisa diferente. Então ela é toda de camurça. Muito gostosinha aqui. Ela tem um tecido muito gostoso. Muito macio. Aqui atrás o legal, ó. É que você pode regular na coxa. Então você aperta a cordinha aqui pra ela não ficar descendo. Pra não ficar caindo. E gente, eu achei esse modelo de salto aqui muito legal. Eu achei muito bonito. E o tamanho é bom. Porque não é aquela bota muito alta. E também não é aquela bota baixinha. O conforto dela é o melhor. Eu já usei. Não esperei chegar no inverno pra usar. Fez um friozinho e já usei a bota. E gente, é muito confortável. Muito gostosa mesmo. Eu sei que eu vou usar pra caramba essa bota no inverno. Então vocês se preparem que vai ter muito look com ela lá no blog. Eu postei uma foto usando ela no Instagram. E muita gente ficou louca pela bota. Perguntando de onde era. Onde que eu tinha encontrado. Então ela é da chutes. E realmente é muito bonita. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas de inverno. Assim que eu comprar mais coisas, eu gravo outro vídeo pra vocês. E em breve, muitos looks no blog, no Instagram. Usando essas peças. Já tô postando looks lá. Com essas peças. Então quem quiser conferir, já tá lá no meu Instagram e no meu blog. Os links estão aqui abaixo do vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.